Bem-vindos, nerds fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, e nesse vídeo nós vamos abordar primeiro algo que a galera já falou, mas eu vou dar o meu pitaco, que são as mudanças que aconteceram nessa Season 2 do Warzone 2 e também, mais importantemente, a situação do competitivo. Eu não tô falando simplesmente a ranqueada dentro do jogo, tô falando competitivo profissional, torneios valendo dinheiro e com relevância internacional, tá bom? Então, em relação às mudanças, a Infinity Ward acertou em cheio a mudança do loot pra espalhado no chão ao invés de você ter que ficar abrindo a sua mochila toda hora. Apesar de eles terem mantido a interface da mochila, então você ainda pode levar, sei lá, mais scorestreaks, mais reverbs, essas coisas. Me parece muita densidade de loot, às vezes você abre uma caixa e cai ali sua família pra você lootear, né? Podia ser menos, podiam ser menos itens, eles podiam economizar ao invés de cair, por exemplo, um rifle e a munição pra aquele rifle, já podia ver o rifle carregado sem problema. Ou se você passasse em cima das munições, ela já viria pra sua mochila, né? Principalmente se você tivesse armas daquela categoria e depois as que você não quisesse, era mais fácil abrir e descartar rapidinho. Mas eles não fizeram. TTK super baixo, é importante que eles mexam nisso, principalmente de perto, tá um pouco frustrante, às vezes você não tem simplesmente capacidade de reagir. Eles fizeram alguns nerfs ali no meta que tava rodando atualmente, nada que tenha mudado, mas falta esses balanceamentos. Já incluindo essa questão do TTK baixo, precisa de curta distância dar uma mexidazinha. Eu acho que eles apoiaram o TTK muito na inabilidade das armas de acertarem tiro, principalmente pelo recuo horizontal, né? Dos rifles de assalto e tal. E uma das que se adaptou melhor a isso foi justamente a RPK. Resurgência é um grande, grande acerto. Grande, grande acerto. Excelente mapa. A densidade de players é insana, ou seja, o jogador tá sob pressão o tempo inteiro. É um grande mata-mata com mecânicas de Battle Royale, né? Os jogadores profissionais devem estar pirando. E os casuais também, porque é um modo... o Resurgência é um modo casual, né? É um modo onde você entra pra se divertir sem ficar preocupando em chegar nesse final, sabe? Você vai trocar tiro, vai passar colete, vai estar sobre situações de estresse, vai ter que lutear rápido no chão. Sensacional. A melhor Resurgência que a gente teve até hoje. Me diverti pra caramba. Lobby privado e modo espectador, a gente vai falar mais à frente. E ranked. As ranqueadas, elas têm... são a faca de dois gumes. Por quê? É óbvio que a gente vai ter um modo competitivo profissional. Ah, Ogro, o que é modo competitivo online e competitivo profissional? Competitivo online é o que você põe lá. Ranked, start match, ele acha um lobby e você joga. O competitivo profissional é o que você voa pra São Paulo ou pra campeonatos internacionais e você disputa em LAN com um time, com uma organização, com um calendário bem definido, uma COD League da vida. Entenderam como é que é a diferença? Então, a ranked online, ela tem o seu ranked, ela tem o seu leaderboard e os melhores do rank são geralmente os jogadores que são convidados pelas organizações pra fazerem parte dos seus times e pra terem a possibilidade de se tornarem profissionais de verdade. Porém, o fato de ter uma ranqueada vai dividir a fila do Battle Royale ao meio. E se tiver, tomara que não tenha, mas se tiver ranked também no ressurgência, vai dividir a fila ao meio. Ou seja, uma das filas vai ficar com o jogador e tempo de busca de partida boa e a outra fila vai ficar vazia. Foi o que aconteceu, por exemplo, no PUBG. No PUBG, uma das filas morreu e aí simplesmente jogadores ficavam 20 minutos pra tentar achar uma partida na casual enquanto na ranked ficava tipo 12, né? Isso porque o jogo já não tinha tanta player base assim. Então isso é perigoso. É uma iniciativa perigosa, porém é uma iniciativa, vamos dizer assim, bold, ousada, né? Porque precisa, se você quiser, que o jogo realmente seja competitivo visando campeonatos, visando torneios. Agora vamos falar da situação do competitivo atual. A última iniciativa da Activision em termos competitivos do Warzone 1 foi fazer uma Copa do Mundo de Warzone, né? Warzone World Tour ou World Cup. Só que nessa Copa do Mundo só participaram Estados Unidos e Europa, né? Ou seja, na Copa do Mundo daquele jeito que a gente conhece, né? Isso já deu um burburinho. Falou assim, caramba, a Activision tá fazendo um torneio gigante fora dos moldes que eles fazem, que são moldes de showmatch com jogadores da Coduleague, enfim. Foi um negócio mais pegado, tá? Foram vários streamers também convidados, enfim. Foi lobby fechado, o lobby fechado deu problema e depois eles colocaram como Q-Race. Mas já foi uma iniciativa bastante parecida com o que seria um presencial de Warzone. Aí vem pra gente, na mesma atualização, lobby privado. E não parece ser um lobby privado beta que tinha no Warzone 1. E vem o modo espectador tão esperado, tão desejado o modo espectador. O modo espectador, ele transforma o torneio, né? A transmissão do torneio de uma transmissão amadora pra uma transmissão extremamente interessante e cheia de ação. Uma transmissão onde você consegue vasculhar o mapa inteiro e saber em cada ponto onde tá sendo a ação. Nos torneios que a gente tem acompanhado de Warzone aqui, às vezes a gente fica 10, 20 minutos na fase de loot e não tem nada acontecendo, mas é porque a gente precisa acompanhar squad por squad na visão de primeira pessoa que eles oferecem. E muitas vezes é uma stream com qualidade borrada, não é legal. Então isso aqui tem tudo pra revolucionar o nosso cenário, tá? Local, porque a gente sabe que orgs como a Just, como a Be Crazy, como o SBT, né? O SBT All Stars faz o campeonato de COD, como tantas outras, organizam torneios, né? Tem grandes organizadoras, Omelete, Abiclut, Warzone League, enfim, que se propõem a fazer toda a infraestrutura, organização de torneios, enfim, outros estúdios, né? A BBL, a Webid, enfim. Isso tudo colabora pra gente ter mais e melhores torneios. Outra coisa, se a Activision colocou o modo espectador e eles estão querendo fazer torneios, sobretudo, sei lá, vamos colocar no mínimo uma liga americana como é a COD League, mas muito logicamente, muito esperadamente, também um negócio a nível global, até porque a última Copa do Mundo foi América e Europas, talvez rolem vagas pra América do Sul ou região Latam. E se rolar vaga pra América do Sul e região Latam, vai precisar ter uma qualificatória nossa, tá? Uma Libertadores, vamos dizer assim, pra escolher, pra deixar os times se baterem e pra decidir quais são os top trios ou quartetos que vão viajar pra fora e participar desses torneios. Então, tudo indica que nós tenhamos um campeonato brasileiro ou um campeonato latino-americano, uma sul-americana de Warzone. E isso é revolucionário, é um negócio que não foi conversado e que não foi difundido até o momento. Então, eu tô falando isso pra vocês porque esse cenário que tá sendo apresentado pra gente, ele converge pra que essas ideias façam sentido. E eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês acreditam nisso que eu tô falando pra vocês ou se é viagem da minha cabeça, tá bom? Até o momento, nada, nada, nada foi publicado, nada foi discutido, nada foi revelado. Mas eu olho pra isso aqui e eu não consigo enxergar outra coisa, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí as dúvidas nos comentários. Deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal.